Boa tarde, nós estamos aqui no Hospital Infantil Público de Palmas Pega lá meu filho, pega o nome lá em cima, pega lá as negras fichas, trata o negócio sério Nós estamos aqui no hospital, hoje vai falar de saúde Estamos aqui no Hospital Infantil aqui de Palmas E o que que tá acontecendo? Tá tendo muita reclamação Eu sou pastor, eu sou cabo da polícia militar, não tenho medo de vagabundo nenhum, tenho rabo preso com vagabundo nenhum Mas aqui tá acontecendo o que? Aqui tem denúncias, pessoas ligam pra gente informando Aqui dias atrás, pessoas queriam bater nos enfermeiros aqui Porque não teve atendimento pra atender os filhos Uma pessoa tava com uma faca, querendo matar as enfermeiras Tanto é que eu fiquei sabendo hoje que a enfermeira tá de atestado que os negros ficam a flor da pele, com medo de morrer E tá certo que o medo de morrer vai morrer, mas só que eu quero dizer pra você O culpado de tudo isso, não vou dizer nem que é enfermeira O enfermeira não é culpado disso aí não, o culpado é os gestores que tão fazendo tudo errado Infelizmente, a nossa saúde tá uma sucata, a nossa saúde do estado Inclusive, os remédios, os vidros de coisas que é feito lá, hospitalar, o resíduo hospitalar É tudo jogado dentro das fazendas lá paraguainês Pega o lixo, vai e joga pra lá Então tá aí, eu quero dizer pra você Que tá aí, vocês tem que ter compreensão, o povo de Palmas Tem que ter compreensão que o culpado de as coisas não tá acontecendo nos hospitais Não é os enfermeiros não, os enfermeiros tão aí pra trabalhar Os enfermeiros são pessoas que dão a vida deles pra trabalhar pelas pessoas, pelas vidas Então tá aí, mais uma denúncia, entendeu? Se quer culpar, culpe os gestores Chama a polícia e prende médicos, se for o caso Porque tem um monte de médico aqui, principalmente aqui, né? Se não ficar sabendo aqui Tem uns médicos aqui, ó Que acham que é dono do hospital Que quer humilhar os enfermeiros, quer humilhar o pessoal Aqui também não tem guarda O culpado é o seguinte, não tem vigilante Tem um ano que não tem vigilância aqui Por quê? Porque o governo não pagou os vigilantes As empresas de vigilância Tá aí, ó Não tem, e eu tô no encalço Eu tô no encalço, a patrulha de irmãs quadrilha tá aí pra denunciar mesmo Então tá aí, médico que acha que é dono do hospital aqui Que quer humilhar o enfermeiro, quer humilhar o povo aqui Não existe isso aqui não Tem que respeitar também, médico Porque senão vai ser envergonhado Igual aquela quadrilha de médico que tava envolvida aí, ó Nos negócios de coração aí Então tá aí mais uma denúncia A patrulha de irmãs quadrilha tá aqui De irmãs quadrilha tá aqui Pra mostrar o abandono tá tendo Tá faltando medicação, entendeu? Tem médico pra atender? Tem Enfermeiro tem Mas não tá tendo condições de atender as pessoas Então precisa de guarda aqui, vigilante Contratam uma empresa de vigilância Tanto aqui como no HGP Como nos hospitais, nas UPA E as que tem trabalhando Eu não tô vendo trabalhando Então o dinheiro não tá sendo repassado Ninguém trabalha de graça Nem relógio não trabalha de graça Então Mais uma denúncia aí Mais uma denúncia Não queira matar os funcionários não Tem gente que quer matar as enfermeiras aí Meter faca em enfermeira Tem que a polícia vir aqui prender E outra Os roubam Essa semana roubaram 10 celular 10 celular Foi roubado aqui, ó Roubaram em torno de 10 celular aqui dentro desse hospital Olha, eu vou orar Pra que Deus venha descer a espada nesse ladrão Ladrão de celular Mas o povo tá roubando Porque ele tá tendo fome Não tem comida pra comer Porque os governantes já roubaram tudo Então tá aí Mais uma denúncia Fica mais uma denúncia E precisamos de vigilantes Pra cuidar dos enfermeiros Dar segurança pra esse povo aí Porque tem gente aqui que chega nervoso Não tira razão também Nervoso porque os parentes tão internados Mas tá aí Mais uma denúncia aí Que Deus venha tá te dando em dobro O que você desejar pra mim Em nome de Jesus Sous-titrage Société Radio-Canada